Hoje eu vou te ensinar como tirar o quadrado ou retângulo verde que aparece na tela do seu celular Motorola. Você deve ter ativado sem querer o recurso TalkBack, que é um recurso de acessibilidade do Android. E fica até o final do vídeo porque vai ter ainda uma dica bônus sobre isso. Bom, eu estou com meu celular aqui bloqueado, você vai desbloquear ele com a sua impressão digital. Caso você não consiga fazer isso, você vai ativar a sua tela. E com os dois dedos você vai deslizar a tela para cima, ok? Para acessar aqui a área de você colocar a sua senha, seja pelo padrão ou seja por números. Eu vou colocar a minha senha aqui e já volto. Com a tela desbloqueada, com os dois dedos a gente vai deslizar a tela para cima novamente. Aí a gente vai encontrar as configurações, vou selecionar clicando uma vez em cima. Vou clicar duas vezes seguida em cima para a gente poder entrar aqui no menu das configurações. Aqui dentro de configurações, novamente com os dois dedos, você vai deslizar a tela até a gente encontrar a opção acessibilidade. Eu já estou vendo a opção bem aqui, então não vai precisar deslizar a tela. Vou clicar uma vez para selecionar e mais uma vez vou clicar duas vezes para a gente poder entrar no menu, ok? Aqui dentro, novamente com os dois dedos, vamos deslizar a tela até a gente encontrar a opção TalkBack. Encontrei a opção aqui, vou clicar uma vez para selecionar e duas vezes para a gente poder entrar aqui no menu. E aí agora a gente vai selecionar aqui nessa chavinha para desativar o TalkBack e mais uma vez, duas vezes. Vamos selecionar aqui o ok e duas vezes no ok de novo. Pronto, o TalkBack foi desativado e agora você pode usar o seu celular normalmente. Eu vou te dar agora uma dica bônus para você conseguir solucionar esse problema caso o TalkBack seja ativado novamente de uma forma bem mais rápida do que essa que a gente fez aqui. A gente vai entrar de novo lá nas configurações. Vamos entrar aqui em acessibilidade. E aí você vai observar essa opção aqui, atalho da tecla de volume. A gente vai entrar aqui. No meu caso, o atalho está ativado. Caso esse atalho esteja ativado, quando você pressionar a tecla de volume mais e volume menos ao mesmo tempo por 2 ou 3 segundos, o celular vai ativar automaticamente o TalkBack, ok? Vou voltar aqui para o menu inicial e vou fazer aqui o procedimento. Você vai ver como o TalkBack vai ser ativado. Pressionei e agora perceba que o TalkBack foi novamente ativado aqui no meu celular. Para você conseguir desativar de uma maneira muito simples e rápida, basta você novamente pressionar ao mesmo tempo as teclas do volume mais e menos por 2 ou 3 segundos, até aparecer novamente aqui a mensagem dizendo que o TalkBack foi desativado. Vou desativar agora. Pronto, o TalkBack foi desativado sem eu precisar fazer todo aquele procedimento. Mas, lembrando que essa opção aqui só funciona se aquele atalho das teclas estiver ativado. Ao mesmo tempo que é uma solução mais rápida, também pode causar alguns acidentes, né? E você pode ativar sem querer aí a opção. Então, a gente entra aqui novamente em acessibilidade, em atalho de tecla de volume e a gente pode simplesmente desativar essa função, ok? Desativando a função, caso você por acidente aperte as duas teclas de volume mais e menos, o TalkBack não vai ativar. Por outro lado, você também não vai conseguir desativá-lo com esse atalho e aí você vai precisar fazer o procedimento como a gente fez aqui no início do vídeo. Galera, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de se inscrever aqui no canal para a gente chegar bem rapidinho aos 20.001 inscritos aqui. Deixa também o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que possa estar precisando dessa dica. A gente se vê num próximo vídeo e até lá!